E eu vou te explorar mais um pouquinho, temos tempo pra mais uma canja que vai ser Sexy Emanjá. Bora, galera! Tchau! Quero ver a palma! Aê! A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem de mim Tem a ver com o mar O doar, o solar É o amor que me cedeia Vou sair de mim Levo com o ar E agradar minha sereia Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Sexy Emanjá Tudo a ver com o mar Olha aí, troca! De novo! Pepeu, Pepeu Gomes ou simplesmente Pepeu! Pepeu! Pepeu, muito obrigado! É um prazer ter reto! Tchau!